É, você, amiguinho. É, você que parece que faz aqueles negócios na frente do multishop lá, não é? E vende. É, você faz, não faz? Faz. Eu tava zoando, você faz mesmo? Puta que pariu. É ruim ficar doente, não é? Sua namorada? Faz quanto tempo tá junto? Dois anos e meio? Você tem... Você acha que vai casar com ele? Já casou? Que idiota, velho. Não, brincando, brincando. Eu sou casado, eu sou uma esquerda, eu sou casado. Mas, eu não sei como é que a vida... Faz quanto tempo vocês estão casados? Seis mesmo. Casaram esse ano, então. Legal, casaram esse ano. Então, vocês ainda estão naquele romance ou tá naquele modo foda-se já? Tá no romance ainda. Eu tô no modo foda-se, faz sete anos que eu tô com a minha mulher. Faz seis e oito meses que eu tô no modo foda-se com ela já. É, bem assim. Aí, qual que é a questão? Falei de ficar doente. É ruim ficar doente. É muito ruim. E ela ficou muito mal e tal. E eu falei, vou fazer uma graça. Não sei se você já fez isso. Quer levar café pra sua mulher. Já tentou fazer isso? Não faça. Continue sem fazer. Eu nunca fiz isso, cara. Em sete anos com a minha mina. Ela ficou a semana inteira ruim. Eu falei, vou levar pra ela a comida. Aí você vai lá, você pega um pão, você faz um leite lá. Porque, você viu como é que eu me faz café pra mulher, né? Minha mina gosta de tomar leite. Aí eu coloquei assim. Peguei lá, né? Coloquei aqui. A pia tá aqui. A pia tá aqui. Coloquei aqui o copo. Coloquei leite. Coloquei duas colheres de toddy. Tinescau. Duas colheres de nescau. Aí eu fui e peguei o pão. Coloquei o pão aqui. Coloquei mais duas colheres de nescau. Aí eu vim aqui. Peguei na geladeira a margarina. Coloquei, abri, pá. Mais duas colheres de nescau aqui. Aí eu falei, não, é assim, mano. Tá ligado? Se o bagulho não ficar da cor do petróleo, não tá da hora. Aí você vai tomar sua glicose e vai de 100 pra 700. Um negócio de um bole. Tipo, levar pra ela na cama. Cheguei assim. Oi, amor. Trouxe pra você e tal. Era um domingo, cara. Eu deixei de jogar bola pra ficar com ela. Olha o que essa filha da puta fez comigo. Quem joga bola de domingo sabe. Quem faz qualquer coisa de domingo sabe. Como é ruim você deixar de fazer por causa da mina. E eu fiz. Cheguei assim. Olha, amor, o que eu fiz pra você. Ela olhou pra mim assim. Você comeu quem, Maurício? Mano, eu juro. Ela fez isso. Ela fez isso. Ela fez isso. Ela fez isso.